A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a gripe chegou, mas o Deus que eu sigo, ele é maior que essa gripe, o Deus que eu sigo, ele é maior que essa pandemia, essa pandemia não vai chegar até a mim, em nome de Jesus, glória a Deus, Deus é o poder, Deus é a honra, Deus é a glória. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor da glória, aleluia, Senhor. Dá cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor da glória. Aleluia. Vá pra lá, meu filho, vá. Enraja meu óculos. Oh, glória a Deus. Não pode ficar aqui na filhote. O povo tá gripado. Ai, Jesus, tu é o poder, Senhor. Tu é honra, tu é glória, Pai. Pai, 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 amado, Pai querido. Me dá força. Me dá sabedoria. Em nome do teu filho, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me fez um guerreiro. Um guerreiro valente. Eu vou ser valente. Porque Deus está comigo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Como, Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar pra ti e chamar sua atenção para mim. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como, Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar pra ti. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, ó, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo poder, Pai. Foi a honra, Senhor. Eu creio em ti, eu creio, Pai, que o Senhor vai dar a cura a mim e vai dar a cura a todo o teu povo. Oh, aleluias. Te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço por mais uma noite, Pai. Oh, aleluia. Na tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Oh, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dando sabedoria, Pai, a todos os pastores, os levitas e os obreiros da tua casa, Senhor. Dá sabedoria a cada um, Pai. Oh, aleluias. Oh, Pai. Coloca todos, Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Oh, Pai. Defendendo de todo o mal, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Louvado seja teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Oh, glória. Jesus é o caminho. Jesus é a salvação. Oh, aleluias. Jesus é bom. Jesus salva. Jesus cura. Jesus liberta. Oh, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.